Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Taylor, vamos dar continuidade ao vídeo anterior, este aqui é o capítulo 4 do jogo, vamos lá, estávamos no bot, eu acabei gravando esse vídeo, algum tempo atrás, algumas horas atrás, só que aí o jogo fez o favor de trollar comigo e não gravou, enfim, aqui em cima temos um arquivamento para pegar, mas não vou pegar, porque são balas de pistola, ali está o Jime, ele é piranha e tal, eu não vou entrar aqui dentro, porque é só para pegar munição e tal, e eu vou correr no jogo, porque essa parte aqui é meio chata, tem que fazer um monte de coisas e aí eu preferiria não perder tanto tempo, mas vamos lá. Valeu fera, vamos pular aqui dentro. A gente tem que colocar esses barris, aqui debaixo desse bagulho aqui e tal, para poder subir. Um dropship, carregando alguns soldados, o negócio aqui é só atropelar. E eu fiz jogo travando. É sério isso que eu fiz jogo travando? Vou ter que usar uns cheats aqui. Ah, eu vou deixar ele aqui. Eita, o bicho já está atirando aqui em mim. Eita. Se não me engano tem um arquivamento aqui também, mas eu estou vindo aqui porque aqui tem mansão, tem um zumbi aqui dentro também. Espero não tomar mais tiros agora. Vamos lá. Tchau. O Jimman também fica aparecendo nessas telas aí, meu bugado. Tchau. É, vou matar esse pessoal aqui. Eita. 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 Aí. Eita. 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 até ficar aqui no cantinho pra impressão meus não sei eu botei não não olha é burro vamos lá não fazer burrice agora dessa vez é difícil que eu vou mover é difícil que eu vou mover Vamos lá, vamos lá. uma bala aqui, uma bala não, uma munição de e lançar um míssil, lançar um míssil na metralladora vamos cuidar, eita que bala o chat vai começar a vir um míssil uns caras aqui, então onde que tá esse safado? pô, peguei sem granada aqui nessa bosta vamos meter, sabia que ia funcionar mas pronto, tudo ok não 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 ... ... ... ... ... ... bom... ... ... ... ... ... ... O que é que eu vim fazer aqui, hein? Nada aqui, hein? Eits, esses bichos são chatos pra caramba. Só espero que o vídeo não seja... ...picotando. Não estou calado porque estou concentrado aqui, tá? Vamo lá. Ah, pessoal. Esse mês, a Alice faz 14 anos. Pra quem não sabe, a Alice é a minha gatinha branca. Eita, nós. Eu vou acabar morrendo aqui. Vai dar aquela carregada maruta aqui. Vai dar aquela carregada maruta aqui. Vou deixar o bicho aqui. As munições... ...parada aqui. Só isso? Pronto. Ah, essa parte é chata pra caramba. Eu vou deixar o botter aqui. Na volta eu vou pegar ele aqui, então. Ah, eu vou pegar a Magnum aqui. A Magnum é a minha segunda arma favorita. Depois do... ...crossbowl. Vou pegar aqui. Essa arma é lindo demais, cara. Só pegou e voou. Chegou aqui, ó. Olha. Lindo demais. Tem mais alguma coisa aqui pra pegar? Tem. Eita, nós. Eita. Tem... Tem que ser rápido que não vai vir um monte de bichos aqui Eu sou ousado Morri Tem uns life aqui por baixo, mas se eu pego, sem morrer, eita nois, eu poderia ter passado Mas, como dá pra viver, e eu tenho que priorizar o tempo Caraca, essas balas tiram dano, filha da mãe Ah, vai sim mesmo, vai lá, entra Espera, vamos correr pra não tomar bala Eita, eita Abri o portão, meter bala agora Aí, só o bichão vai Tem um arquivamento aqui, no lado esquerdo Não, 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 não Bem, esse helicóptero ele é o boss desse mapa aqui e estamos quase chegando lá para enfrentar ele, então ele não vai enfrentar ele Ai! Pô, isso deu um dano chato, viu, cara? Se não me engano, tem um arquivo que vai entrar ali também, né? Não vou porque... Tanto pra não perder tempo, pra não correr o risco de morrer. Ai, é. Não, não, não! Quase que eu caí. Eita, nós. Ouuu, que isso passa? Pra que essa agressividade toda? Ouuu! Ouuu! Tem um arquivamento aqui na esquerda Ah, seu pirent Pô, velho, esse negócio tira um dano chato Tem um, acho que tem um arquivamento aqui Ah, tem um life aqui Vamos cuidar, vamos cuidar Caraca, esse bicho aqui Vai dormir Vai pra cá Puts, grila, velho, esse negócio é muito chato Ah, por aqui mesmo Caraca, ia morrendo Ai, 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 ai Eu não sei o que aconteceu, mas eu ia morrendo Espero não morrer aqui, porque vai vir igual os mísseis e tal Se não me engano tem um arquivamento pra ali também Vai entrar nós cinco DKP Pô, velho, que sacanagem É porque não era pra eu ter tomado aquela bomba que caiu antes da torre Ah, velho, você tá de brincadeira Eu vou morrer Pô, velho, eu tenho chegado aqui com 100 HP E 15 de colete E agora eu tô com essa miséria aí Se não me engano tem Não, acho que não tem nada aqui não Bora Tentar não morrer aqui Vou até Carregar meu life aqui Vou até carregar meu life aqui Eu pudei ter vindo aqui antes, mas Eu pude ter vindo aqui antes, mas Como eu quero deixar o tempo do jogo menor Tô tentando evitar pegar essas coisas aqui e tal Eu vou até salvar aqui. Acho que foi um desses mistos que deve ter pego em mim. Então vamos lá. É, melhor que essa. A lá. Ai. Cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que fazer peso nesse negócio aqui para poder levantar. Agora a gente vai falar com o pessoal aqui. Sim, sou eu. Sim, pode levantar. Vamos lá. Apenas em tempo, Pac. Temos que ir para fora antes que o Combine nos pegue. Estamos apenas preparados para sair. Temos que ir para o próximo. 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 E aí. Temos que ir para o próximo. Temos que ir para o próximo. A escala de Eli está aqui. Uma espalda foi levada do apelo e colocada no antigo hidroplan. Mas, chegando lá, com aquele copo de cota da punta do seu assado, é próximo ao impossível. A boa notícia é que os vortigões usam a mágica no seu avião, então tenha um pouco de energia de poder em frente. Acho que ele está acabando agora. Vá fora. Aqui! Essa arma veio com a mesma metralhadora que você está aqui. Eu queria uma metralhadora dessa para usar como arma normal. Se o Freeman acertar essa arma, ele vai sofrer com a minha perda. Fala bem, Dr. Freeman. Fala bem, amiga. Dê-lhe ajuda. Ué, pensei que eu tinha matado você. Ué, sofrer. Sofrer, perfec. Essa meira que me faz cap. Tonto. Opa! Ai que droga É just me against the world baby Me against the world Eita noice Olha o Jimmy ali Tem um arquivamento pra cá Mas não vou não Tem pra que? Olha o Drift no ar aqui Esperar um pouquinho aqui Na verdade Acho que esse fogo não vai acabar A câmera parou de filmar não sei porque mas vamos lá Espera não está deixando vocês tontos Espero não está deixando vocês tontos Ops Meu Deus Meu Deus Eita noice Aqui que eu vou enfrentar o boss O helicóptero maligno Vamos pegar uns life aqui antes Ops 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 Pose Ops 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 Bem pessoal, você que tem o jogo comprado tem um arquivamento que vocês pegam aqui, mas parece que vocês tem que ter muito life, muito HP, eu estou com pouco, mas eu vou tentar conseguir aqui essa façanha, vou salvar aqui antes Tentar entrar aqui dentro, tentar correr aqui sem morrer, aqui tem uma lama e tal, vamos lá Ah, consegui, esse aqui é o Vortgaunt, que canta, beleza fera, vou pegar uns life aqui Nós nos lembramos do Freemann, nós somos o Terminus Não há distância entre nós Ele fala algumas coisas, algumas coisas do primeiro jogo e tal É um negócio bem louco É um negócio bem louco Agora vamos sair daqui né Vou levar isso aqui comigo E... tá bom Vamos correr aqui Vamos correr aqui Vamos subir aqui essa rampinha Matar os caras ali Vou deixar o bot aqui Que eu vou usar ele já já Errei Tudo ok Tudo recuperado O Jimmy ali de novo Cadê ele Vamos abrir uma porta aqui Agora vamos pegar o bot Para não perder tanto tempo Eu vou logo voando aqui Claro que se vocês ativarem os macetes do jogo Vocês não vão abrir as arquitetas Já abri todos Estou mostrando aqui as coisas para não perder tempo Vamos lá Então pessoal esse aqui é o final de mais um jogo Mais um jogo Mais um vídeo A parte 5 vai ser no próximo vídeo Às 10 da manhã Opa Vai dar aquela travadinha marota aqui Bem Então no próximo vídeo Black Mesa Leste Se você gostou Deixa o like Compartilha o vídeo com os amigos E tal E no próximo vídeo Estaremos aqui Então pessoal Obrigado por ter assistido Tchau 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 Tchau